Música Thaís Rossiter, que é estilista da Coca-Cola, estava aqui me explicando que o Brasil é a inspiração para o inverno 2014 da marca, é isso? Sim, a gente está celebrando o Brasil com todas as suas diversidades, seus contrapontos de cidade grande, natureza e o esporte, que também tem tudo a ver com o nosso DNA, a gente foi buscar inspiração no futebol, é ano de Copa do Mundo, é ano de celebração e a gente falou um pouco sobre isso. Música A nossa cartela de cores tem essa inspiração na bandeira nacional, além do branco, azul, verde e amarelo, a gente também traz as cores da marca, que é o vermelho e o PB, que representa muito a questão da cidade grande, concreto, Então a gente trabalhou muito esses contrastes que o Brasil tem e que é incrível. Música A gente trabalhou nylon texturizado, tem o couro com mistura de lã, tem opaco com brilho, o próprio jeans, a gente trabalhou com mistura de couro e recortes com palavras, não é uma coleção literal de futebol, mas vai pontuando a esportividade dentro da coleção. A gente trouxe esse pelo com uma película aplicada, então ele deu uma textura que parece um pelo até navalhado, assim, e tem esse brilho, a gente trouxe muito brilho para a coleção de uma forma sutil, tem uma parte que também no começo do desfile que tem um cobre, é super bonito, a gente vai pontuando todo o desfile com esse brilho sutil, opaco, versus as texturas que a gente trabalhou. A Coca-Cola também apostou num trio de famosos no seu desfile. Bruna Marquezine, Isabelle Drummond e Kaique Brito representaram a patrocinadora do maior evento esportivo do mundo na Passarela. Música E aí, tá gostando do programa especial do Fashion Rio? Pois é, no próximo bloco tem muito mais, é porque agora a gente vai dar uma paradinha para falar sobre os 12 anos da agência de modelos Ragazo. Estou com o Alexandre Siqueira, ele que estava me contando, né, que muita coisa mudou nesses 12 anos, não é isso, Alexandre? É, Vanessa, 12 anos, mais que uma década, muita coisa acontece, são muitas histórias, muitas mudanças, o mercado cada vez evoluindo mais. O mercado capixaba se profissionalizou muito, né, e é muito bacana acompanhar esse processo, participar e o melhor, interferir nesse processo. Quando a Ragazo começou no Espírito Santo há 12 anos, o mercado era completamente diferente, era muito mais simples, praticamente amador, a gente conseguiu profissionalizar o mercado, trazer inovações que o mercado não conhecia quanto gerenciamento de carreiras, todo o processo mesmo de contratação de modelos. Então a gente contribuiu para o mercado ficar profissional. Hoje são mais de 300 modelos agenciados? Em 12 anos, passaram pela Ragazo 313 modelos. No momento a gente representa 89 modelos, mas em 12 anos foram 313. Eu sei que é difícil, né, essa pergunta, mas assim, nesses 12 anos, comenta um pouquinho de alguns modelos que se destacaram, que são capixabas, né, que se destacaram nesse mundo todo. Olha, Vanessa, em 12 anos, é muita gente, muito trabalho, muita história, é quase que um perigo deixar de pensar em alguém. Mas tem alguns que fazem mais parte, não que eles sejam especiais para mim ou para a minha equipe que aqui trabalhou, mas eles fazem parte da história da empresa. Então a gente tem, por exemplo, o Cristiano Sartre, que já ganhou vários prêmios como modelo e é super conhecido no mercado. É o ruivinho do cabelo comprido, né, que todo mundo fala. A gente tem a Larissa Ferreira, que está agora em Milão. A gente tem a Larissa Goldner, que está em Barcelona agora. Mariana Koffler, Lorena Maia, Anny Volponi. Agora fazendo muito sucesso o Caio César, que é o 18º modelo mais influente do mercado. E tem pessoas muito conhecidas. Afonso Rezende, que é extremamente conhecido. É muito modelo. Fala um pouquinho da agência, né, porque eu sei que é uma agência familiar. Isso é algo que também mudou, que também se profissionalizou. Hoje as pessoas têm muito mais confiança, né, na hora de vir trazer o seu filho aqui. É minha mãe, é minha sócia, desde a fundação da empresa. Então todos os modelos sempre tiveram muito carinho por mim e pela minha mãe. A gente, embora tenha essa estrutura extremamente profissional, extremamente conectada com tudo que acontece no mundo inteiro, a gente é uma empresa familiar e a gente tem muito orgulho disso, que isso é o princípio da Ragazzo. E a gente está exibindo nesse fim de semana o programa especial do Fashion Rio e eu sei que teve um modelo da Ragazzo lá, um capixaba. É, Vanessa, tivemos o Joseph e Joseph Lovas para a Auslander. Desfile marcado pela maquiagem diferenciada. Foi muito bacana, porque a gente sempre tem modelos nas semanas de modas aqui do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Então para a gente é muito importante marcar presença nesses eventos grandes também. No próximo bloco, o desfile da Second Floor, direto da Semana de Moda Carioca. Eu volto rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho